E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, olha só quem está de volta moleque, sim, muito tempo sem um videozinho de zombies aqui no canal, acredito que quem acompanha estava sentindo falta, eu estava sem um pouco de vontade de gravar, mas com um sentimento que eu teria que gravar, então, tá aí, tá o vídeo aí, beleza? Bom, seguinte, no último vídeo a gente encontrou essa base aqui, como vocês estão vendo, já está de noite, olha o zumbizão lá, e a gente chegou aqui com algumas pessoas, essas pessoas acabaram sendo mortas aí pelos zumbis, então só está eu e o Maicon aqui, o Maicon está dormindo ainda, está deitado ali, deixa eu ver que hora que é, é 4 horas da manhã, preciso destravar aqui o horário, 4 horas da manhã, e nós vamos em busca, já encontrei novas armas aqui, aqui ó, como é esse revólver, olha aí, que louco, revólverzão, bolado, essa pistola já tinha, certo? E a gente encontrou essa 12 aqui, ó, o Maicon também, a gente encontrou dentro dessa sala, e, enfim, galera, a gente vai ter que sair daqui, porque não dá para ficar muito tempo no local, porque sempre tem zumbis, ó, você está vendo esse carro aqui, ó, está vendo esse carro aqui, e também tem um airdrop aqui, a gente precisa sair daqui e aqui pegar o carro, eu vou até, eu não sei se eu estou com vida infinita, eu vou até tirar, porque sempre tem um que falar, eu tirei a vida infinita, a gente precisa pegar aquele carro e encontrar outra, outro lugar para ficar, estou pensando em sair dessa, desse local aqui, dessa cidade, e para isso a gente vai precisar de um avião, mano, a gente precisa encontrar um avião e existem dois lugares que a gente pode encontrar um avião, É o aeroporto do Trevor ou o aeroporto daqui, certo? E provavelmente vai encontrar um avião danificado ou sem gasolina Mas a gente vai tentar arrumar ele ou arrumar gasolina Enfim, bora sair desse local aqui É... Deixa eu ver se tem zumbi ali Deixa eu ver se tem zumbi aqui, não tem Acho que o zumbi está aqui, olha lá Paradinha ali, querendo meio jantar Bom, guarda aí, Maico Levantou? Aí, ó, a doze que ele está bolada Bom, a gente já pegou aqui algumas coisas, né? Comida, essas paradas Estamos bem, estamos bem por enquanto Então vamos encontrar um carro que provavelmente aquele já era Mano, eu estava vendo um zumbi aqui Eu não estou vendo mais, peraí, por onde a gente tem que sair, velho? Acho que a gente tem que sair por aqui a saída Bora, Maico É por aqui, ali, ó Eu não sei se seria legal usar a doze, velho Não sei se seria legal usar a doze Porque... Você faz barulho Chega muito zumbi, velho Olha isso, é esse Esse é bolado Meu amigo, esse é bolado Esse é os que pulam a cerca Caraca, tem carro pra cacete aqui, hein, velho Nenhum dessas pragas funciona Isso que é complicado Cara, esse doze é da hora, hein Não, não tá funcionando Vem, Maico Ah, você não sabe pular um... Ah, é complicado Jogar com um boneco que os NPC controla Dá nisso aí, ó Se fosse, ó, um bagulho online seria mais da hora Mais paciência Então, galera, esses carros aqui não funcionam, mano Cara, tem que tomar cuidado com esses daí, mano Esses corredores aí Onde é que ela tá? Ah, tá ali embaixo Deixa eu acabar com ela Essa bolinha branca, mano Eu quase não enxergo, velho Sério É mole Ô, louco, bicho O carro tá lá ainda? Tá lá ainda, tá lá ainda, tá lá ainda Vamos lá Deixa eu ver o que eu preciso fazer aqui Caraca, uma caminhadinha a pé, hein, mano Olha isso Bom, vamos andar, vamos andar Acho que a gente não vai encontrar nenhuma Nenhum imprevisto aqui Como isso aqui era uma base militar Ficou mais Mais protegida, né Então, o Maico tá ali atrás Bora lá, galera Vamos chegar lá onde Onde os caras estão A gente vai pegar o carro Pra poder chegar do outro lado da cidade, né Se não Chegar lá do outro lado da cidade é muito perigoso a pé Mano Não tem ninguém aqui, velho Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Mano, tem que tomar muito cuidado com esses caras, velho Eu vou aqui por trás Vou aqui por trás Vou aqui por trás Porque senão vai dar ruim Olha lá, ó Eles devem estar atirando no zumbi, mano Certeza Vamos lá, vamos na Vamos na moralzinha Vamos na moralzinha Olha, os zumbis correram atrás deles Caraca, os zumbis correram atrás deles Parece que eles morreram, velho Caraca, moleque Salvei o Maico Meu amigo O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Onde tá o carro? Eu tô vendo o barulho de um carro aqui Nossa, mano Que desgraça Que desgraça Que aconteceu aqui Esse carro tá bom Esse carro aqui tá bom, ó Esses dois, ó Caraca, tá sangrando o Maico Caraca, velho Galera, vou tentar Desvirar aquele carro, velho Olha, ó Olha, esse carro aqui tá funcionando Caraca, o carro tá bugadaço Caraca, o carro tá bugadaço Entra aí Caraca, já tá de noite, mano Praticamente a noite inteira Praticamente a noite inteirinha aqui, velho É doido, tio Bom, vamos atravessar a cidade aqui Caraca, olha, tem outros caras ali, ó Eu tenho Vamos lá, vamos lá Ó, a gente tá próximo aqui do aeroporto Por enquanto Tá tudo tranquilo Até mesmo não tem zumbis na rua É só dar uma parada aqui Olhar pra trás Que os bichos aparecem todos Eu não sei como é que tem luz aqui, mano Aí, ó É só aparecer as pragas Temos que encontrar um avião aqui, galera Vai ser difícil, hein Nossa, olha a quantidade de zumbi aqui Quantidade de zumbi aqui, velho Rapaz, vai ser difícil achar, hein, velho Nada Mano, não tô encontrando um avião aqui, velho Sequer um avião Nossa, velho Tem um explodido aqui, velho Tem um avião explodido Nossa, olha a quantidade Olha a quantidade Opa Tem dois ali, tem dois ali Será que tá funcionando? Caraca, mas como é que eu vou voar com esse avião aqui, velho Será que tá funcionando? Testar Vem, Michael Opa, tá funcionando Não acredito Não acredito Levar Vou tentar levar lá pra pista Caraca, tava sem alambrado Agora tá com alambrado Onde é que tá Aqui, 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 aqui Tá sem alambrado O que esse avião tá fazendo aí, velho? Bom, vamos tentar sair da cidade com ele Bora lá Bora lá Vamos sair dessa cidade maluca aqui, velho Acho que dá pra pegar voo aqui Tá tudo funcionando bem isso aqui? Nem sei, velho Ai, não entra na frente, não Pode dar dano no avião, velho Nossa, eu triturei um... Um boneco Tem que pegar essa pista aqui, ó Vambora Não 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 Danou-se, velho Deu... Deu tá com problema Cara, vamos ver onde eu consigo chegar, velho Vamos ver onde eu consigo chegar Caraca, complicou, velho Olha a fumaça preta Complicou, complicou, galera Complicou Não sei se a gente vai conseguir sair da cidade, não Caraca, demos sorte de encontrar um avião Provavelmente aquele zumbi danificou ele Não Não, não, não Deu ruim, vai Complicou, complicou Nossa, mano E agora, e agora? Caraca, velho Caraca, velho Não, 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 não Não tenta subir Vamos tentar subir Meu My friend Foi aquele zumbi, velho Foi aquele zumbi, velho Que deu problema no avião Onde é que eu tô aqui? Ah, vai cair na água, velho Caraca Caraca É o laboratório ali? É o laboratório É o laboratório Caraca Ih Que Fechou o tempo O motor tá parando Ih, caramba Parou E agora, velho Volta pra cidade Ih Meu amigo E agora, cara? Caraca, mano Cadê o tubarão, velho? Nossa Subiu, subiu Desistiu Caraca Apareceu Megalodon, maluco Cê é doido Ô, vamos pra aquela Plataforma ali, velho Vamos salvar lá Caraca O avião caiu, mano Que diabo Foi isso, cara? Acho que ele foi embora, galera Acho que o tubarão foi embora Caraca, velho Que loucura Ai, ai Só falta Só falta Cara, tem sobreviventes lá? Provavelmente sim, mano Provavelmente sim Só falta Aparecer outro tubarão, cara Caraca Eu não sabia que tinha Plataforma de petróleo Em Los Santos, não, mano Tem um helicóptero Qualquer coisa a gente Toma esse helicóptero Da mão grande Caraca, olha que da hora E da hora, mano Encontramos uma plataforma de petróleo, cara Bom, agora Bom, agora vamos ver se os caras Vai levar a gente com esse helicóptero Pra algum lugar Ou se vai voltar pra cidade, né Tô nem acreditando Olha isso, mano Uma plataforma de petróleo Não Caçamba mesmo Era pra subir a escada, mano Vamos subir aqui Caraca, tamo salvo Não tô nem acreditando Sai Sai O cara tá bugado, velho Peraí Bom, galera Subimos aqui Caraca Olha isso, velho A patra... A patra... A patra... Não está saindo mais Tem pessoas aqui, ó Uma patra... Não, não está querendo mais sair Plataforma de petróleo Em Los Santos, cara Tem pessoas vivas aqui, ó Olha isso Será que eles não sabem Que tem um apocalipse zumbi Em Los Santos? Tô nem acreditando, velho Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui A gente vai ver com os caras aí Se... Eles podem tirar a gente da... Da... Da cidade Ou se eles vão... Levar a gente lá Pra Los Santos Provavelmente eles não estão sabendo De que aconteceu, velho Olha, eu tive esse helicóptero... Olha, tem alguma coisa ali Tive se o helicóptero tá funcionando Tá funcionando, mano Tá funcionando E é isso aí Encontramos uma Plataforma de petróleo Fugindo Da infecção zumbi, velho Acredita nisso? Olha aí, ó Tem muito Muito sobrevivente aqui Vamos ver onde dá isso aqui Olha isso, cara Que louco Top, top O cara fez uma Plataforma louca aqui, mano Ah, deixa eu ver Vou descer e vou Naquela porta Pra ver se abre Vê se aqui tem onde ficar aqui Eita Arrancou a porta, velho Aí, ó Tem café Tem comida Bom, a gente vai ficar aqui por um tempo, né É o tempo que o Que o próximo vídeo vai sair É o próximo Tempo que o próximo vídeo vai sair Ó a porta, velho Que loucura Bom Vamos dar uma descansada aqui Beleza? Bom, se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Até a próxima Fui